Eu tô com medo, viu? Eu tô com medo. Pra quem tá falando do Otávio Neto, o Otávio Neto não... O Otávio Neto tá dormindo, cara. Já até mandei mensagem pra ele, não me respondeu. Hum... Marinho Sotildo, mano. Sabino, Madson, Felipe e Jonathan. Meu Deus. Fudeu, mano. Fudeu mesmo, cara. Fudeu. Tô com medo demais. Copa do Brasil, obrigação? Pô, irmão. Pensa por dentro do meu coração, tá ligado? Pô, mano, se eu fosse pra uma final, pô, eu ia chamar o Duzão, mano, pra fazer um show, tá ligado? Pô, o bagulho ia ser maneiro, tá ligado? Só que eu sou abobalhado, pô. Às vezes eu tô aqui, aí eu ouço o Otávio Neto fazer uma piadinha, eu desconecto. Aí é foda. Porra, a bola do Marinho foi sacanagem, caralho. Filha da puta, me leu. O foda é esse time do Santos. É igual a vida real mesmo, eu sou o Teodio e o Marinho, tá ligado? Eles são muito bons no jogo. Vamos, caralho. Puta que pariu, vamos. Caralho. Porra, mané, o Manga perdeu o gol, mané. O Manga é bom, hein? O Manga é bom, hein? Ele tem 26 só, mano. Primeira contratação decente que eu faço. Tipo, que vai durar. Eu acho que ele foi decente, né? Um, 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 um. Sai bola, por favor. Saiu. Porra. Olha, esse Manga não passou, caralho. Que merda. Pô, John Lennon. É escanteio, é escanteio. Pô, escanteio. É escanteio, filha da puta. Pô, escanteio, filha da puta. Paz. Paz. Paz, paz, caralho. Porra, vamos. Caralho. Lulinha, porra. Faz o L. Vou colocar o Carleto pra acompanhar o Marinho aqui, mano. É uma tarefa árdua. Eu precisava de um outro lateral pra acompanhar o Soteuro também, mas é o que tem pra hoje é isso aqui mesmo. Foi bola? Ai, foi bola, caralho. Porra. Viver. Meu Deus. Jonas, não. Meu Jesus Cristo, o que tá acontecendo? Bola. O que que eu fiz, cara? Meu Deus, mano. É agora. Tem que fazer, Bernardo. Meu Deus. Era pra acabar o jogo aqui, velho. Ai, caralho. Merda, caralho. Que merda, mano. Era pra gente... Caralho, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ganhou, 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 ganhou. Jogou melhor, mas... Pô, mano, era pra fazer quatro, mano. Dois mil anos depois. Calma aí. Pera aí, parada séria aqui. Ih, fodeu. Estão batendo na porta aqui, pera aí. Deve ser uma falhaçada dele. Boa noite. Ih! Ih! Não acredito. Guilherme Beltrão chegou da tribo puri. Guilherme Beltrão está de volta. O amor das nossas vidas. Boa noite. Recuperado depois de uma grande... Uma grande campanha espiritual com os índios puris. Boa noite, Guilherme Beltrão. Boa noite, Otávio Neto. Boa noite, Casimiro Migá. Boa noite, Bruno Formiga. Boa noite ao telespectador que nos brinda com a sua audiência. É um prazer estar de volta. A gente conhece quantos nomes de Jeba? Vamos ficar aqui falando vários, um atrás do outro? Jeba. Jeremias. Piroca. Trozoba. Canudo. Cobrão. Balduco. Balduco é fica pra caralho. Paulo Vítor, John Lennon, Laércio. O que que o Laércio está fazendo aí? O Zé Antônio machucou e está voltando de lesão. Patrick Brey é novidade, sim? Patrick Brey, não. Patrick Brey é titular, quebrou a perna por sete meses e voltou. O meio campo, ele tem ali a novidade, né? Que é o Jonas e o Fernando Bob. Eu acho que o Formiga não narrou jogos com ele. O Wagner Love também é novidade. A Lefimanga está no banco, né? Bem, amigos da Rede Gordo, seja muito bem-vindo. Imagens ao vivo, em definitivo. Direto da Vila Belmiro, direto da cidade de Santos. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo, vamos nessa. Alisson, de frente pro gol, Jean Mota. Faz o pivô, Soteudo. É arisco, é perigoso. O Fernando Bob toca por baixo. Bola pela linha de fundo, tiro de meta, Formiga. É, a informação que a gente tem também é que o Santos começa um pouco lento, tá com a cabeça longe. Enquanto isso, o Rezende vai aproveitando. A pressão total, lá vem os homens. Lá vem o Rezende pelo lado direito do Lulia, cruzamento do cinto. Gol! Gol! Um para o Rezende, zero para o Santos, o que só você viu, Bruno Formiga. Ah, uma bela de uma manjubada na bola, né? Que cabeçada, que glândia, que movimentação, que veiuda. Ah, que beleza, né? Resultado da placenta de égua, vem o Santos. E a defesa do Paulo Vitor. Ele deu o pênalti. O Abtro tá marcando o pênalti do Johnny. Isso. Que entupir significa, vamos sober a batida, pra fora. Tomar no cu. Chupa, Soteldo! Olha o Cartolouco na cara do gol. Aí ele não perdeu. Mais um fixe, mais um fixe. Lá vem ele do jeito que gosta. O Santos dá espaço pro Rezende. Isso pode ser fatal. Cartolouco, que tabelinha pro Lulia. João Paulo sai do gol. Impressionante, o Cartolouco percebeu Lula livre. Narguile Bastos. Alguns lances importantes aí do jogo. Aproveitar que deu uma paradinha agora, né? Nós tivemos o pênalti, na nossa opinião, absolutamente mal marcado. E três cartões amarelos para o time do Rezende aí nesse primeiro tempo, né? O jogo tá complicado pra arbitragem, Narguile. A arbitragem tá perdidinha. Perdidinha. Não faltou ao curso. Nunca vi esse cidadão no nosso curso que a gente faz em Petrópolis. Nunca vi. O pênalti marcado há pouco é uma barbaridade. Eu gostei que o curso mudou pra Petrópolis, né? Até onde eu sabia era em Teresópolis, né? Autoriza o árbitro. Vamos dessa para o segundo tempo. Casimito não quis falar no intervalo, Bruno Formiga. É, foi direto pros vestiários. Subiu a cabeça. A fama, a fama, a fama, o estrelismo. E aí fala quando quer. Não cumpre os protocolos da UEFA nem da Comembol. Muito menos da CBF, que agora mudou pra Petrópolis. Olha o gol. Gol. Lá vem Lulinha dentro da área. Bebo. Porra, de cara impedido. Hoje não. Entrega mais atrás pro Alisson. O Santos é valente. O Santos não desiste. Felipe Cardoso girou. Giamota devolveu. Sai do gol. Paulo Vitor. Meu Deus do céu. É o Paulo Vitor. Caralho, Paulo Vitor. Leite, piroca, anjuba. As cinco sílabas que deixam seus pentelhos hidratados. P-I-R-C-A-N-J-U-B-A. Pressão do Santos. Lá vem ele. Atravessa a linha que divide o gramado. Atravessa também o círculo central. Cheio de pulmão. Faz a inversão pro Bernardo. De primeira que jogar. Dá um toque de cabeça. O João Paulo pegou. Só um time avança o Rezende e a questão de minutos da vaga. Lucas Veruto. Pisou. Marcado de perto pelo Johnny. Johnny não dá o bote. Só fecha o espaço. O tempo vai passando. Bola pra área. Laércio aparece, xerifão. Grande jogo do Laércio pegando uma bomba. Uma responsabilidade enorme ao substituir o principal zagueiro do time. É o braço árbitro. É fim de jogo na vila. O novo círculo vem. O Rezende fuzila. O Rezende avança. O Rezende escreve seu nome nas páginas mais uma vez da Copa do Brasil.